Música Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Reunião da Ceia do Lixo marca o fim das oitivas convocadas pela Comissão Especial de Inquérito. O Instituto Alfa Lumen é homenageado pela Câmara. O colégio recebeu medalha de mérito educacional. Ainda sobre educação, o projeto aprovado na Câmara prevê um repasse de R$ 1 milhão para manter cursos de pré-vestibulares e de reforço escolar oferecidos pelo CASD. Visão monocular deve ser reconhecida como deficiência visual em São José dos Campos. E confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores no nosso resumo das sessões de terça e quinta-feira. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. Música Fique agora com o resumo dos principais projetos aprovados durante a última sessão plenária. Entre os projetos aprovados durante a vigésima primeira sessão do ano estão as propostas que autorizam a Prefeitura celebrar termo de colaboração com entidades para o atendimento de 899 crianças de até 5 anos de idade em creches do município. O valor dos contratos será de R$ 7 milhões até 2020. Um projeto de autoria da vereadora Dulce Rita que obriga estabelecimentos comerciais a posicionar de modo visível a tela do monitor da caixa registradora para que o consumidor possa saber o valor que está sendo registrado também foi aprovado. De autoria do vereador Fernando Petit, os parlamentares também deram voto favorável. A proposta que inclui no calendário oficial da cidade o dia municipal de defesa das prerrogativas da advocacia joseense a ser comemorado em 11 de agosto. O presidente da OAB de São José, Rodrigo Canelas e outros advogados membros acompanharam a votação no plenário. Os vereadores aprovaram ainda a denominação de dois espaços públicos. A pista de caminhada em frente ao condomínio Quinta das Flores recebeu o nome de Nelson Roberto Guerreiro e o auditório na Casa do Idoso Centro passa a se chamar Mizar Salvador Zonzini. Familiares e amigos dos homenageados acompanharam a sessão no plenário. Orador da noite, vereador Sérgio Camargo, comentou o andamento na Justiça da liminar que impede o corte de árvores em terreno particular na Vila Betânia. Após a sessão, um grupo de vereadores recebeu uma comissão de moradores da Vila Betânia e ambientalistas que solicitaram apoio da Câmara no agendamento de uma reunião com o prefeito para sugerir a criação de um parque na área particular onde está prevista a construção de um estacionamento. Os vereadores Sérgio Camargo, Dulce Rita, Amélia Naomi e Wagner Balheiro se comprometeram a intermediar o diálogo com o Executivo. Acompanhe a 21ª sessão na íntegra em nosso portal do YouTube. Em nova reunião, os membros da SEI do Lixo interrogaram o ex-diretor de operações da Urbã. A oitiva teve o objetivo de entender melhor como se deu o processo de contratação da empresa Cavo para o serviço de coleta de lixo em São José. Mais detalhes você confere na reportagem. O depoimento do ex-diretor de operações da Urbã, Boanésio Cartuso Ribeiro, marca o fim das oitivas convocadas pela SEI do Lixo. O depoente prestou esclarecimentos a respeito do processo que culminou no contrato emergencial firmado entre a Urbã e a empresa Cavo na gestão passada e sobre questões referentes à atuação da diretoria da urbanizadora quanto aos problemas registrados no serviço de coleta de lixo nos anos em que a Cavo atuou na cidade. Durante a oitiva, os vereadores questionaram o porquê de o contrato com a Cavo ter sofrido reajuste de valor se comparado ao da empresa VSA, que era responsável pela coleta de lixo na cidade antes da vigência da Cavo. Outra dúvida dos parlamentares foi quanto à autorização da Urbã para realizar a licitação e, consequentemente, a contratação da Cavo. Os membros indagaram qual a participação da Prefeitura no processo. Os vereadores ainda pediram esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela diretoria da Urbã no momento em que o serviço da Cavo começou a sofrer falhas e interrupções, principalmente no ano de 2016, quando funcionários da empresa entraram em greve. Outro ponto bastante comentado pelos vereadores foram os motivos que levaram à confissão de dívidas entre a Urbã e a Cavo, uma vez que a Urbã era credora de outras empresas. Ao fim do depoimento, o vereador Wagner Balheiro solicitou novos documentos a serem inseridos no processo, entre eles informações sobre o atual custo do serviço da coleta seletiva. O pedido não foi aprovado, uma vez que o prazo para o encerramento da CEI se aproxima. A nova reunião da CEI, marcada para a próxima terça-feira, dia 24, às 3 horas da tarde, será para a leitura do relatório final. Outra CEI que também se reuniu esta semana foi a CEI do Teatrão. Na ocasião, os vereadores fizeram um balanço dos trabalhos realizados até o momento e agendaram leitura e votação do relatório final para a próxima terça-feira, dia 24, às 2 horas da tarde. No próximo bloco, o projeto aprovado na Câmara concede medalha de mérito educacional ao Instituto Alfa Lume. E ainda, confira os principais debates que marcaram a sessão da última terça-feira. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. Confira agora um resumo com os principais temas discutidos no Pinga Fogo da sessão da última terça-feira. Pedidos para instalação de áreas de lazer, como a construção de campo de futebol e pista de skate, manutenção de quadras de esportes, instalação de academia ao ar livre, foram as principais demandas apresentadas pelos vereadores durante a vigésima sessão do ano. Um requerimento de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicitava informações à Urbam sobre a estação de tratamento e resíduos sólidos, foi rejeitado. No Pinga Fogo, os parlamentares falaram sobre a finalização dos trabalhos das comissões especiais de inquérito do teatrão e do lixo, readequação de lei de incentivo fiscal do esporte, programa de castração gratuita de animais, regularização de bairros e o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza. Outros assuntos destacados foram a entrega do novo ambulatório de oncologia do Hospital Pio 12 e o lançamento do programa Previna da Prefeitura, que visa agilizar o diagnóstico de câncer. Ainda durante a sessão, vários vereadores parabenizaram o vereador doutor Elton pelo primeiro seminário Depressão na Adolescência não é drama, é doença, realizado na Câmara. O vereador doutor Elton anunciou que um segundo seminário sobre depressão e suicídio será realizado no dia 28 de maio. Acompanhe a vigésima sessão na íntegra em nosso canal do Youtube. O trabalho educacional e social realizado pelo Instituto Alfa Lume, aqui em São José dos Campos, foi homenageado pela Câmara. A instituição recebeu a medalha de mérito educacional, professor Everardo Miranda Passos. A proposta foi de autoria do vereador Fernando Petite. Confira. O clima de agradecimento e união tomou conta do plenário da Câmara durante a sessão solene que homenageou o Instituto Alfa Lume de São José dos Campos. A instituição recebeu da Câmara a medalha de mérito educacional, professor Everardo Miranda Passos. O título de reconhecimento foi proposto pelo vereador Fernando Petite, que parabenizou a entidade pelos projetos sociais e educativos desenvolvidos na cidade. Só posso dizer que sou admirador e entusiasta da metodologia da atuação da Nurecial, que na gíria popular é um trator, já faz tudo acontecer. Ela tem as ideias e vai distribuindo para todos participarem e colaborarem para o crescimento coletivo. Desde que eu estava indo embora, encontrei um aluno que no máximo ali eu acho que tinha seus nove anos. Ele estava organizando a chegada aqui, a escola que chegava. E aí eu e o senhor Rui, que sempre está comigo, paramos. Ele explicou tudo certinho. A gente viu que o envolvimento vem desde lá de baixo com todos. Ela não perde tempo em discutir. Ela parte logo para o fazimento. Ela tem uma visão moderna no nosso grande Brasil. Parabéns a todos que fazem parte do sucesso do Instituto Alfa. Um vídeo com a história do Instituto Alfa Lumen foi apresentado em plenário. A entidade foi criada em 2009 em São José. Surgiu por meio da ONG Escola Aberta, que tinha como proposta valorizar estudantes talentosos da rede pública de ensino, disponibilizando bolsas de estudos e oportunidades. Além das matérias de base do currículo acadêmico, a instituição oferece disciplinas nas áreas de tecnologia, música, artes, esportes e língua. A escola tem ex-alunos aprovados nas melhores universidades brasileiras e internacionais. Eu pude encontrar uma família. Eu vim de escola pública quando eu cheguei a estudar no Ronconi, na época que eles não eram nem municipais ainda. E depois eu consegui... Eu fui estudando, estudando, consegui entrar na Alfa, entrei com bolsa. E no Alfa, ele abriu o meu mundo. Eu conheci, tipo... Não fazia ideia de como o mundo era tão grande. No Alfa, abrimos os horizontes, eu pude ter ideia, eu pude sonhar em realmente crescer na minha vida. E por isso, tipo, isso me traz de volta. Me traz de volta a querer fazer mudança. Saber que não é só um colégio, é uma ONG que realmente impacta a vida das pessoas. E o plenário lotado mostrava o quanto o público valorizava o trabalho do Instituto. Pais e alunos definiram a instituição como família. Todos nós temos que agradecer. Eu não poderia me conter em manifestar isso e de dizer a todos os pais que, como eu, nós não estamos vivendo uma experiência educacional para os nossos filhos apenas. Nós estamos vivendo um momento de transformação para um mundo que nós talvez não cheguemos a conhecer. Mas que nós vamos deixar um pequeno legado nisso. Após receber a medalha de mérito educativo, a fundadora do Instituto, Nuricel Vila Longa Aguilera, agradeceu o apoio do vereador Fernando Petite e o envolvimento de toda a equipe na construção do sucesso da instituição. Obrigada por enxergar para além das aparências. Tem um grande parceiro que está lá no fundo, Clodoaldo. Você, você mora no coração, você ajudou a montar toda a estrutura de Alfa. Esse cara criou, produziu, desenvolveu. Parabéns junto com todos os parceiros, os pais que são arquitetos, os pais. Gente, é tanta gente para agradecer porque nós estamos juntos. Não é um, não são dois, não são três, somos todos nós juntos. E assim, a única coisa que eu quero dizer é que eu estou muito feliz em construir esse legado junto com vocês. A solenidade ainda contou com uma apresentação musical dos alunos. Você se dói, você descoa, você descoa, você descoa, você desça, diz tudo bem, diz mora lá ou diz amém. E no próximo bloco, o projeto aprovado pela Câmara deve beneficiar cerca de 700 estudantes da cidade com aula de reforço e pré-vestibulares. E você vai ver também, visão monocular deve se tornar deficiência visual em São José dos Campos. A gente volta já. O Semana Legislativa está de volta. Um projeto de lei aprovado aqui na Câmara pode beneficiar cerca de 700 estudantes de baixa renda até 2020. A medida foi possível com a aprovação de um termo de fomento entre a Associação Curso Vencedor e o CASD. Mais detalhes você confere na reportagem. A educação em São José dos Campos vai ganhar mais um reforço. Um projeto de lei aprovado na Câmara prevê firmar um termo de fomento com a Associação Curso Vencedor para oferecer cursos livres por meio do CASD, Centro Educacional Santos Dumont. O repasse de R$ 1 milhão vai beneficiar cerca de 700 estudantes de baixa renda até 2020. A Associação Curso Vencedor tem como finalidade a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social com o intuito de garantir a aprovação delas em universidades públicas e instituições de ensino de qualidade. Os cursos preparatórios, tanto para o vestibular quanto para a seleção de escolas de ensino médio, são oferecidos no CASD. O público-alvo são os jovens e adolescentes de São José dos Campos, que estão cursando o oitavo e o nono anos do ensino fundamental, o terceiro ano, e concluintes do ensino médio na faixa etária de 12 a 25 anos provenientes de famílias carentes. Entre os 700 adolescentes beneficiados, 520 são alunos no projeto CASD vestibulares e 180 no CASDinho. A vigência da proposta vai de abril de 2018 a março de 2020, conforme plano de trabalho apresentado no projeto de lei. Para o primeiro ano da parceria, a Prefeitura prevê uma despesa estimada em R$ 430 mil, que pode ser suplementada em até 20% se necessário. A visão monocular deve se tornar deficiência visual em São José dos Campos. Essa é a proposta de um projeto da vereadora Dulce Rita, aprovado aqui na Câmara. Confira. A partir de agora, São José dos Campos reconhece a visão monocular como deficiência visual, de modo que quem enxerga com apenas um olho, passará a ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência prevista na legislação municipal. De autoria da vereadora Dulce Rita, a proposta aprovada por unanimidade prevê aos monoculares os direitos dos demais deficientes já amparados pelo Decreto Federal nº 3.298. Eu queria pedir apoio dos meus pares a respeito da aprovação desse projeto, porque isso é um grande princípio que está acontecendo na vida deles, estão cerceados de alguns benefícios por não ter esse reconhecimento no município, sendo que já foi facultado no âmbito do federal e do estadual. Com a aprovação do projeto, as pessoas com visão monocular passam a ter os direitos como isenção em transporte coletivo e de imposto na aquisição de veículos, prioridade de tramitação em processos judiciais, cota em vagas de empresas privadas e concursos públicos, são alguns dos direitos assegurados para as pessoas com visão monocular no município. O Semana Legislativa fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto